Olá a todos os alunos e alunas, estou novamente de volta com vocês. Sou o professor Ney Araújo, ministro à disciplina de Sociologia e estou aqui para mais uma aula voltada principalmente para os alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Ah, você de repente não está matriculado no terceiro ano do Ensino Médio? Está no primeiro? Está no segundo ano? Não tem nenhum problema, assiste e acompanha a nossa aula, que hoje tem como tema justamente o movimento estudantil brasileiro. Continuamos em nossa sequência a respeito dos movimentos sociais. Olha só, eu quero começar a nossa videoaula expondo para vocês um conceito para que nesse momento inicial vocês tenham uma ideia bastante definida, bastante amarrada e concreta a respeito da atuação e daquilo que também caracteriza o movimento estudantil, que se nós levarmos em consideração já teve forte atuação na sociedade brasileira. Então acompanha comigo a leitura, está aparecendo para você na tela da sua televisão e vamos fazer uma leitura conjunta. O movimento estudantil é um ativismo da área da educação no qual as pessoas são os próprios estudantes, estudantes, com o objetivo de causar mudanças políticas, ambientais, econômicas ou sociais. Embora frequentemente se concentre nas lutas diretamente relacionadas a eles nas escolas e universidades, os movimentos de estudantes também têm papel em eventos políticos e sociais. Então percebam só, caros alunos, eu quero fazer algumas considerações a respeito desse conceito que nós acabamos de ler. Primeira coisa, os estudantes no movimento estudantil, eles são protagonistas. Postura questionadora, reivindicam, mas quem é que vai reivindicar? O próprio estudante. Através desse conceito lido, vocês também podem perceber uma coisa. O movimento estudantil, ele tem que ter uma atuação fora dos muros, fora do espaço geográfico da escola e também das universidades. Ou seja, o movimento estudantil, ele atende, ele atua, aliás, dentro dos ambientes de ensino em relação àquilo que é necessário ao trato com aluno, a preocupação com a qualidade de ensino, dentre outras demandas que a realidade interna das instituições educacionais demandam. Mas também cabe ao movimento estudantil questionar, reivindicar fatores, coisas, pautas que estão fora do ambiente da escola e das instituições de ensino superior, envolvendo-se, então, com as questões políticas e também com as questões sociais existentes na cidade, no Estado e também no nosso país. Então, vamos avançar? Vamos compreender um pouco a respeito da origem do movimento estudantil no nosso país. Vamos visualizar novamente a tela e vamos ler alguns apontamentos. O movimento estudantil brasileiro começou a tomar forma já durante o Brasil Colônia, no período conhecido como Inconfidência Mineira, que ocorreu no ano de 1788. Estudantes unidos participaram dessa revolta separatista, lutando contra os impostos cobrados pela corte portuguesa. Olha só uma segunda observação a respeito da origem do movimento estudantil. No ano de 1901, houve a fundação de uma instituição que recebeu o nome de Federação dos Estudantes Brasileiros. E no item 3, nós também temos uma informação valiosa, que aí é quando nós vamos começar a perceber, no contexto brasileiro, uma atuação mais expressiva do movimento estudantil. Então, vejam o seguinte, olha só o que está escrito. Os movimentos estudantis do país começaram, de fato, a partir da fundação da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Esta ocorreu em agosto do ano de 1937. Ou seja, é a partir da fundação da UNE que a organização de estudantes em nosso país ganha um novo perfil, ganha um novo contorno. E aqui vocês podem visualizar em casa justamente a logomarca da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que é um organismo de representação dos estudantes brasileiros, que não ficou só no passado. É importante nós salientarmos que essa representação de estudantes existe até os nossos dias atuais. Vamos avançar nas informações? Eu espero que você esteja em casa fazendo as suas anotações, com dúvidas, questionamentos e, principalmente, a sua compreensão a respeito do tema que nós estamos desenvolvendo nessa videoaula. Olha só, vamos agora compreender, pontuar, aliás, algumas manifestações do movimento estudantil. Que pautas! Ou seja, o movimento estudantil existiu, existe, mas que ações consideráveis nós podemos destacar na sociedade. Número 1, manifestações durante o período da ditadura militar brasileira. Todos nós somos conhecedores que o período da ditadura militar foi um contexto um tanto quanto rígido no nosso país. Um contexto em que as manifestações, independente da natureza e independente dos protagonistas dessas manifestações, eram completamente minadas, eram combatidas de forma severa. Mas o movimento estudantil, mesmo com toda a repressão do período da ditadura militar, estava ali, sempre de uma maneira questionadora, no sentido de afrontar mesmo, podemos utilizar essa palavra, o regime político, aquele cenário que estava imposto no nosso país naquele tempo. Destacando-se, claro, que todo e qualquer questionamento, a época do regime militar no Brasil, não foi feito somente pelos estudantes. Outras categorias, partidos políticos, grupos organizados ideologicamente, também agiram no sentido de questionar aquela ordem. Eu apenas quero destacar a vocês que o movimento estudantil teve parcela expressiva. Vamos à nossa segunda observação. Atuação dos movimentos, do movimento estudantil, a época das diretas já. Já ouviram falar essa expressão, diretas já, que foi muito comum na década de 1980 até 1990 no Brasil? Por que que isso aconteceu? O que é que significa direta aí já? Simplesmente nessa década, o nosso país começou a passar por um processo de redemocratização. O que é que se queria? O que se queria era que a população brasileira, através do seu voto direto, eu, enquanto cidadão, votando e escolhendo os representantes do nosso país, principalmente a presidência da república, em substituição a toda uma sistemática de indicação que era comum durante a vigência do regime militar no nosso país. Então, de 1980 até 1920, nós tivemos um contexto de efetivação da democracia no nosso país que já estava sendo reivindicada em décadas e em anos anteriores no cenário político brasileiro. Item 3. Nós também tivemos o movimento dos caras pintadas, que também foi uma manifestação bastante considerável em nosso país, que se deu em meados do ano de 1992, no sentido de que estudantes, jovens, pintavam os seus rostos, as suas caras de verde e amarelo e foram às ruas pedir o impeachment do até então presidente Fernando Collor de Mello. Ou seja, Fernando Collor de Mello, ele foi o primeiro presidente da república eleito por voto da população e também foi o primeiro presidente brasileiro que foi impeachmado diante de todo esse contexto, porque as pessoas foram às ruas no sentido de não aderir àquela sistemática de governo que podemos até colocar que estava sendo letal à sociedade brasileira. E os estudantes, eles reforçaram esse contexto de questionamento. Então, vamos avançar em nossas informações? Vamos avançar trazendo agora uma questão para a nossa resolução. Vamos refletir e vamos responder o questionamento aqui apresentado. Vou ler bem pausadamente o enunciado que está posto para vocês. A organização dos estudantes no Brasil deu origem a um importante órgão de representação que superou os vários governos e chegou a nossos dias. Teve em sua presidência pessoas ilustres da política atual. Apoiou ou combateu diferentes situações e ideais governamentais. Estamos falando de quem? Letra A. UND, União Nacional Democrática? Letra B. UNE, União Nacional dos Estudantes? Letra C. ONE, Organização Nacional dos Estudantes? Ou será que é a letra D? OPJ, O Poder Jovem? Vamos ver? O xizinho vai parar em qual alternativa? Letra B. A UNE, a União Nacional dos Estudantes. Caros alunos, caras alunas, eu estou finalizando a nossa aula, mas eu quero sempre fortalecer para vocês. Acesse a plataforma eduque.ac. Nós temos materiais, atividades disponíveis para o seu aprendizado. E, além disso, vocês podem visualizar. Eu estou deixando uma dica, um vídeo, que fortalece o seu conhecimento a respeito do movimento estudantil no nosso país. Um forte abraço e que fique tudo muito bem com todos vocês. E aí